Uou! Valeu, Bilu! Vou apresentar o jornal aqui rapidinho, mas volta daqui uns 10 minutinhos pra me abduzir de novo, hein? Valeu, hein? Olá, amiguinhos terráqueos! O TV Joca de hoje está especial e espacial. Começamos com uma notícia bombástica. Um grupo de 30 cientistas descobriu o planeta mais próximo da Terra com condições de ser habitável e de ter vida. Ele se chama Próxima B. Mas calma, porque infelizmente o tipo de vida por ali não deve ser nada parecido com isso daqui. O que faz o Próxima B tão especial é que ele tenha temperaturas amenas suficientes pra ter água líquida, condição fundamental para que a vida como conhecemos exista. Bom, o Próxima, tô íntimo já, está fora do nosso Sistema Solar. Ou seja, não gire em torno do mesmo Sol que te dá esse bronze maneiro. Mas sim de outra estrela. Ah, esqueci. A Próxima Centauri. A volta completa do planeta em torno dessa estrela dura só 11 dias terrestres. Sim, um ano em Próxima B tem apenas 11 dias. Se você for passar as férias de verão por lá, vai poder fazer umas três festas de Ano Novo. Solta os fogos aí! Mas ainda vai demorar pra podermos passar as férias por lá ou mesmo nos tornarmos habitantes de Próxima. Rapidinho, quem nasce em Próxima é o quê, hein? Próximo? Ai, gostei. Em Palmas. Ah, em Palmas. Chato. Bom, o fato é que Próxima não é tão próximo assim. Mas nosso intrépido repórter Eduardo Laiola embarcou nessa missão rumo ao desconhecido e agora traz todas as informações direto do espaço sideral. Fala, Edu, já faz um tempo que você deixou a Terra, hein? Como é que vão as coisas por aí? Olha, Rafael, a viagem está muito tranquila, muito silêncio por aqui. Acabamos de passar pela Lua, uma vista muito bonita, por sinal. O comandante está dormindo faz uns três meses, mas ele me disse que a viagem só vai durar uns quatro aninhos. São 4,2 anos-luz, certo, Edu? Isso, quatro anos e aqui na nave tem luz, sim. Não, não, Edu. Anos-luz. O quanto você demoraria para chegar se percorresse na velocidade da luz? Lembrando para o nosso espectador que um ano-luz equivale a 9,46 trilhões de quilômetros. E olha que a produção está me passando aqui que eles fizeram as contas e a sua viagem dá 40 trilhões de quilômetros, mais ou menos, hein, Edu? Você é corajoso. Opa, parece que a gente teve um probleminha técnico aqui. Vamos continuar. Próxima notícia, por favor. E deixa a marvinheta. Vinheta! Um planeta em que talvez dê para viver um pouquinho mais cedo é Marte. Seis cientistas ficaram um ano no Havaí, simulando como seria viver no planeta vermelho. Em uma barraca de 11 metros de diâmetro e 6 de largura, foram recriadas condições parecidas com a do ambiente marciano. E não foi nada divertido. Eles só podiam sair da tenda com trajes espaciais, tinham que administrar a comida e no entorno não havia nenhum tipo de vida vegetal ou animal. Isso sem falar na dificuldade das pessoas se aguentarem por um ano nesse espaço minúsculo. Daria até um reality show. Salve, salve, tripulantes dessa nave louca. O Bebê Marte está no ar. E quem perder a prova da comida hoje vai ter que passar a semana inteira só comendo pedra. Felizmente, deu tudo certo. Ninguém se matou, ninguém morreu. E a próxima edição... ...do estudo já está marcada para 2017. Hoje demos um passeio pelo universo, então eu deixo as seguintes perguntas para vocês discutirem. O que possibilitou a vida na Terra? E por que é tão difícil chegarmos a outros planetas, como Marte, por exemplo? Pesquise, discuta com os amigos e... É isso aí. Até mais! Não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e dar um joinha. E aí E aí E aí E aí Obrigado.